Prefeitura de Caxias, no carnaval que a gente quer, prefeito Fábio Gentil, prefeito Fábio Gentil aqui no meio da galera Prefeito, queria que você fizesse aí uma avaliação desse carnaval, cinco noites de folia Um dos melhores carnaval que Caxias já viu, 100% isento de briga, sem criminalidade, o povo respeitando, sendo hospitaleiro como sempre foi O milhão carnaval da história de Caxias, o povo com alta estima resgatada, com alegria externado na dança, nos abraços, no sorriso, no rosto Mostrando aos turistas o quanto a cidade de Caxias cresceu e desenvolveu, momento de paz, muita alegria, mas deixa já saudade Esperamos que em 2021 possamos estar juntos novamente, nos divertindo e brincando Porque o povo de Caxias merece a cidade que a gente quer Valeu prefeito, olha aí, prefeito Fábio Gentil, no meio do povo Olha aí, Tapia, tá insistindo aqui pra falar com a gente Qual teu nome? Willems? Qual a avaliação que você faz do carnaval depois de cinco noites de folia? É o melhor, é o melhor, é o melhor do Maranhão É o melhor, é o melhor Nota 10 Valeu, no meio da galera Prefeitura de Caxias, no carnaval que a gente quer Tchau, 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 tchau Obrigado.